Este é o lugar de excelência, o lugar predileto, o lugar que dezenas e centenas e milhares de pessoas anualmente vêm aqui ao Luso. Existem várias vistas panorâmicas, aqui do saco, o saco fica em cima, aqui está na vila de Vilagem, Luso. Se me dão licença, eu já vou dizer o que testemunhei. Já entreguei o plano da redenção, o plano da redenção, pelo menos três pessoas, três personas, uma mulher e dois homens. E eles, se fores tu que escrevestes, fores três homens, três pessoas, duas pessoas, homem e uma pessoa mulher. E o casal, o homem e a mulher, faz três pessoas. Mas a envolvência para três pessoas já vai, o evangelho para travasso, o outro, para anciã. Quer dizer, eu já estou na globalização, sem dar uma dica de quem sou. O plano da redenção. Costumo já ter fotocópias já feitas, assim, como um livro. Se fores tu que escrevestes. Não, foi a Helena Baird. Se me dão licença, eu vou guardar, porque é para os outros, até ter a comidinha para comer. Tenho sempre no meu carro, tenho sempre no meu carro. Este é o lugar frio ainda, está para aqui a 16, 17 graus, ou menos, para aí 15. E esta manhã já estive a estudar, a meditar, a forçar, a forçar, não, a dedicar-me a ser por um esforço, não é? Quando a gente se esforça, Deus abençoa. E gostaria de ler o capítulo 1 de Isaías. Não todo, só uns três ou quatro versículos. Enquanto ouvem estes sons da natureza. Estão cá a passar. Vou comentar. E. Visão de Isaías, filho de Amoz, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias dos Ias, Jutão, Acás, Ezequias e Reis de Judá. Ele continua a dizer assim. Ouvi, ó céus, e prestai ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Muitos perguntam qual é o nome do Senhor. Se nós formos por aqui, não íamos sair do tema. Tínhamos o que quer dizer o tema. O tema quer dizer que Deus é o Criador, é o Pai da Eternidade, é o Grande Consolador, é o Espírito Santo, é o Filho, é o Pai. E este Deus, que é apresentado na primeira pessoa de Jesus, para mim, através do Espírito Santo, ele se revela a cada um de nós. Estão aqui a pensar neste tema já, frucral, o nome de Deus. Então, muitos se vão salvar. Por exemplo, pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca leram o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor. Nunca leram o São João 10, que diz que Jesus é o pastor e conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. Portanto, o bom pastor de São João 10, e Salmo 23, o Senhor é o pastor, esse é o nome. E as pessoas não vão gostar de ouvir isto, quando não gostam de ouvir. Mas aqueles que amam a Deus, o tratam por Pai. Por Deus. Meu Deus. E essas pessoas que nunca ouviram as palavras de Deus, que têm a oportunidade de partilhar agora. Essas pessoas também se vão salvar, porque não tiveram um conhecimento como eu tenho. Porém, o tema que vem aqui é Lá está outra vez, quem é o Senhor. Já sei quem é, não é? Não vou explicar. Diz ele Criei filhos e exalcei-os mas eles prevaricaram contra mim. As pessoas percebem esta linguagem? Quer dizer, eu criei estes filhos com tanto amor, com tanto cuidado dei-lhes tudo, dei-lhe terra dei-lhe ouro, dei-lhe árvores dei-lhe vida, dei-lhe filhos e eles prevaricaram contra mim. Para prevaricar é a violação da lei de Deus. Diz assim O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono mas o meu povo de que mais Israel não tem conhecimento o meu povo não entende Deus está a chamar a atenção para uma classe de pessoas que deveria conhecer Deus. nos comentários da lição da Escola Sabatina uma crise de identidade diz assim perdido na terra do esquecimento se alguém andar de carro na Irlanda ao longo de um caminho rural entre seves poderá vir a encontrar o caminho barrado por uma manada de vacas que regressa lentamente a casa isto é uma cena depois de uma farta refeição eu já vejo aqui na Iaroca também acontece isso a manada das vacas vem pela serra abaixo e vai ter a casa e a Bíblia diz que o boi conhece o seu dono mesmo que não haja pastor a acompanhá-las elas vão direitinhas para o curral do dono elas sabem bem a quem pertencem e onde é o lugar delas também se um menino a passear numa loja se perder da mãe e gritar não sei onde está a minha mãe ele pode não saber exatamente onde é que ele está nem onde está a mãe mas no meio daquela confusão daquelas todas mães que andam pela loja ele vai conhecer aquela mãe que é ela só mesmo a sua mãe portanto o menino conhece a sua mãe o filho conhece o seu pai as minhas ovelhas conhecem a voz do meu bom pastor outra vez quem é este senhor é este senhor que tem uma voz tem uma direção que tem um caminho que tem uma vida que se comunica com os seus filhos infelizmente ao contrário das vacas irlandesas e mais ainda aqui o nosso rapazinho os judeus esqueceram-se de que pertenciam ao senhor se perguntar aos israelitas se esqueceram do senhor eles vão dizer que o senhor é o deus deles reparem o que é que diz aqui os judeus esqueceram-se de que pertenciam ao senhor o seu pai celestial acabando por perder a sua verdadeira identidade como povo da aliança como dizem Isaías aqui cita outra vez em Isaías criei filhos e os fiz crescer mas eles se revoltaram contra mim o boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida mas Israel não tem conhecimento o meu povo não entende esta lição é uma das lições que já devíamos ter aprendido há 10 20 30 40 ou mais anos porque eu já tenho 50 já dizia o meu amigo José Augusto que está guardado e a coroa de Deus está reservada para a vitória final em que o povo de Israel está como lição para o mundo inteiro que está perdido que rejeitou Jesus bom dia uma viagem em cidade e que Jesus é o único bom pastor para cada nação os outros podem ser pastores podem ter um grande rebanho mas só Jesus é que é o bom pastor chegado aqui gostei de estar aqui neste lugar é um lugar paradisíaco onde existe paz uma tranquilidade uma comunicação social uma fraternidade muita água ali eu já levo 8 garrafões de 5 litros de água distribuí alguns folhetes cumprimentei algumas pessoas e as pessoas ficam com a impressão que existe um pregador esta impressão não é minha não sou eu que a criei é a minha maneira de existir não há outra maneira estamos livres viva a liberdade que Deus vos abençoe que Deus vos odeia o caminho que é Jesus e que esta história não se repita ou melhor que esta história volta a ser verdade mas que vocês não a façam dela uma lição para a vossa vida mas que aprendam uma lição que é voltar para o Criador ainda diz mais o texto de capítulo 1 diz a Ías vinde a mim então e erguí-me e falei comigo e rezoai-me diz o Senhor ainda que os vossos pecados sejam como o escarlata que é vermelhos e eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como o carmesim eles se tornarão brancos como a branca lá pronto cheguei ao fim vou encerrar o vídeo e Deus vos abençoe